A pedido de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Lula deve anunciar um projeto de lei, um PL, para regulamentação da internet. Informou reportagem do Valor Econômico, publicada na sexta-feira, dia 25. O objetivo é combater fake news. O texto terá três eixos. Enfrentamento da desinformação, aspectos tributários e produção de conteúdo. A equipe de transição de Lula considera ainda sugerir a criação de uma Secretaria de Serviços Digitais. No início desse mês, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, encontrou-se com Lula e sugeriu a regulamentação da internet ao petista. Segundo Moraes, durante as eleições, o TSE teve um trabalhão para se defender de alguns ataques, defender-se de ataques ao regime democrático e ao Estado de Direito e lutar contra as notícias falsas. Começo com Itamar. A hipocrisia é a marca da esquerda, né? É hipocrisia. O projeto de censura não é regulamentação. Regulamentação é o eufemismo para a censura. O projeto de censura da esquerda em geral e do PT está na sua... está na gema do PT. É de velha, é de longa data, não é de agora. E é o contrário do que ele fala aí, né? Olha, para combater as notícias falsas. Não, não. É o contrário. O objetivo de censurar a imprensa é combater a verdade. Porque para divulgar a mentira tem todos os sites e a grande imprensa a serviço do petismo que divulga a mentira todos os dias em todos os telejornais. Então, assim, é o inverso. Isso é 1984, George Orwell. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. E aí aparece, inclusive, com esse dizer, né? Olha, ele vai fazer porque o Alexandre de Moraes pediu. Não, não. O Alexandre de Moraes é da mesma cepa dele. Ou seja, a esquerda sempre teve o objetivo de censurar qual país comunista que não funciona a ditadura e que as pessoas não são censuradas e que as pessoas não são presas pelas ideias que elas manifestam. Mas aí tem um combo aí, né? Levandóvics está defendendo o quê? O desencarceramento, o Mendes, o desarmamento e o Xandão, a ditadura, fazendo a censura. Ou seja, isso aqui, se o Lula tomar posse, em três, quatro meses se tornará a Venezuela. E aí acabou, acabou o Brasil. É isso, mas a imprensa está de parabéns porque lutou bravamente para colocar a delinquência no poder. É isso, Vitor. Francesco. É, o novo presidente, de certa forma, vai fazer o trabalho dos seus parceiros, a mídia cúmplice, que ajudou a derrotar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele perdeu a presidência também porque enfrentou essa mídia tradicional, como bem disse Napoleão, que preferia mais enfrentar um exército do que jornal, né? Então, o que sobra para os grupos de oposição? É a internet, o território da internet. Então, o novo governo já vai bloqueando por aí. É exemplo do que ocorre em Cuba, onde a internet não é livre, é policiada. Ocorre também na Venezuela. Então, vão seguir o mesmo exemplo para sufocar a opinião, principalmente popular. Porque na internet manifesta-se, quem quiser, e é um território livre da, como é que fala, daquela pregação diária de novelas e noticiários viciados. Então, vamos esperar aí quem assistiu o noticiário, assistiu o, como é que eu digo, assistiu um capítulo, pelo menos foram quatro capítulos, de muito além do cidadão Kane, feita por produtores ingleses e praticamente censurado em Maringá, sabe bem como é que funciona a coisa da mídia tradicional, hoje mais corrupta do que nunca e barbarizando mais do que nunca, perseguindo, inclusive, a população em seus anseios mais democráticos. Ok, Celestino. Regulamentação é censura. A censura já está acontecendo, já desde 2019, quando o Dias Toffoli abriu o inquérito do fim do mundo, das fake news, coisa que não foi regulamentada até hoje. Ninguém sabe o que é crime de fake news. E a regulamentação, o Limpinho aí está falando já desde antes de ganhar as eleições. Então, não é novidade nenhuma, mas é só por um lado. Vamos deixar isso bem claro. A censura só vale para um lado. E quem falar mal, a partir de hoje, do Alexandre de Moraes, depois que o homem assumia, conseguia subir a rampa, se é que ele vai conseguir subir a rampa, ele vai censurar. E aí, quem falar mal do psicopata, falar mal do PT, vai ter suas redes retiradas do ar, como teve deputados que nem ganharam as eleições comunícolas. O deputado federal com maior votação do Brasil teve suas redes retiradas porque falou mal das urnas eletrônicas, falou mal do Alexandre de Moraes. E assim vai. Mas isso tudo foi avisado. Tudo foi avisado. A regulamentação é para acabar. Acabar com o Facebook, acabar com o WhatsApp. Agora, você imagina o transtorno. Quantas milhões de transações são feitas hoje pelo WhatsApp? E o senhor Alexandre de Moraes está tentando regulamentar, tentando acabar com isso tudo. Eu acho que o novo Congresso vai ter muito trabalho. Eu espero que os novos senadores, os novos deputados, revisem isso e não deixem acontecer. Porque a população está com o estopim à flor da pele. A gente vê aí o que está acontecendo na frente do tiro de guerra, na frente do QG lá de Brasília. A população não vai deixar isso barato. A Carmen Lúcia mesmo, durante o processo eleitoral, censurou. Mas era só uma censura durante o pleito eleitoral. Ninguém lembra mais do que ela tinha falado a respeito. Continua a censura. A própria Rádio Jovem Pan está censurada. Não pode falar do Limpinho, por exemplo. Então, vai acostumando a ditadura. A pessoa vai acostumando aos poucos. E a gente vai ter que acostumar com essa ditadura que está vindo aí. Clasas. Olha, é um perigo. Esperamos que isso não prospere. E é uma responsabilidade grande já do novo Congresso. Principalmente, nós até já debatemos isso aqui. Essa ideia de desinformação, ela traz, contida nela, um conceito muito subjetivo. Absolutamente subjetivo. O que é desinformação? Desinformação tem, sempre tem alguém que vai dizer o que é a informação e o que é a desinformação. E esse alguém, portanto, ele vai conceder uma espécie, assim, de verdade oficial. A interpretação oficial das coisas. Não dá. Isso é inaceitável. Todas as... Nós já temos regulamentação, gente. A gente tem que acordar para isso. Já existe regulamentação. A legislação já estabelece. Se alguém vai lá nas redes sociais, por exemplo, na internet, e comete... A lei contra o perseguidor, tem um termo em inglês que me fugiu agora... Stalker. Como é? Stalker. Stalker. Exatamente. A pessoa que persegue a outra, que causa dano, já tem uma legislação que tipificou como crime, inclusive. Se a pessoa comete dano moral, ela ingressa com uma ação judicial e quem cometeu o dano vai ser devidamente condenado. Agora, não pode ter uma proibição prévia. De fato, isso é censura. É um perigo isso. Hoje estão censurando o posicionamento à direita, amanhã pode censurar todo mundo à esquerda, porque vai ter o interpretador oficial das informações. Não é assim que uma sociedade amadurece. E para encerrar, gente, é muito característica desse tipo de governo. Alguém ditando o que as pessoas podem pensar. Esse é o detalhe, entendeu? Então, você tem liberdade. Desde que, dentro daquele padrão que eu, o representante do Estado, considero correto. Não é assim. Na democracia, eu tenho que saber suportar uma crítica que eu levo. E se alguém me ofender, eu que ingresse com ação judicial que comprove o dano que aconteceu para que o judiciário julgue depois.